O melhor sistema tático para vencer a super equipa do Guardiola? O Guardiola é altamente conhecido pela valorização que dá à bola, nas suas equipas terem bola, a maior parte do tempo, e eu acho que a melhor maneira de contrariar isso é retirar-lhes a bola. Portanto, se eu trabalho no sentido de ter bola, de deixar os meus jogadores confortáveis dessa forma, de ser essa a forma que eu utilizo para passar a maior parte do tempo, significa que se eu não a tiver, me vou sentir desconfortável. E eu acho que quem joga contra uma equipa como as equipas de Pepe Guardiola, deve procurar isso. Geralmente não é o que acontece, as equipas resguardam-se um bocadinho mais e depois tentam o contra-ataque. Exatamente, muito bem, Rui, não é? Tenta aí! Está lá, consegui! E depois acabam por dar aquilo que essas equipas mais querem. Sim, 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 que é pós-futebol. Exatamente. E, portanto, eu acho que é retirar-lhes a bola que lhes estás a tocar no coração. Em relação ao prognóstico? Em relação ao prognóstico do Porto Juventus, estamos a falar de uma Juventus ali muito intermitente, que, obviamente, tem enorme qualidade individual, portanto, do ponto de vista de individual, é uma equipa que está claramente... é favorita neste encontro com o Futebol Clube do Porto, mas... Há sempre mais no futebol? Há sempre. Eu acho que o Futebol Clube do Porto pode ambicionar, claramente, vencer esta equipe e passar a eliminatória. Se me perguntares por onde é que vai, se eu tiver de colocar um favorito, é a Juventus, mas não vejo uma Juventus assim tão consolidada, com processos assim tão excelentes, que o Futebol Clube do Porto não se possa atravessar, portanto, Juventus favorita, mas o Futebol Clube do Porto com hipóteses. E o que é que gostarias de fazer? Era, não? Eu perguntava também a diferença entre as treinadoras... Ah, sim, sim, sim. Isso é... Não há histórico, não? Eu não... Lá está, mais uma vez, não vou tanto pelo género, depende das pessoas, a liderança de cada um influencia muitíssimo. As pessoas devem perceber, e nós também que analisamos, às vezes somos muito, entre aspas, científicos na análise, mas isto é um jogo com pessoas, eles não são robôs, e, portanto, já o Bruno Fernandes me chegou a dizer, nós temos dias maus, vamos para lá, e às vezes as coisas simplesmente não saem, e as lideranças têm de ser lideranças em que, principalmente, na minha opinião, os líderes devem acreditar naquilo que transmitem aos seus jogadores. Portanto, às vezes os treinadores desviam-se um bocadinho das suas ideias base, e isso porque não estão a vencer, mas geralmente têm muito mais dificuldades quando não estão a acreditar naquilo que passam para as suas equipas. A última pergunta... Era o que é que farias, não é? Se não fosses... Para dar o teu plano B. Talvez fosse ali pela área da psicologia, é algo que me fascina um... Tu chegaste a cursar alguma coisa relacionada com a comunicação? Sim, eu estava a tirar o curso de jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social, só que depois surgiu a oportunidade de emprego, eu acabei por não terminar, porque pensei que, se calhar, se esperasse, depois não surgiu a oportunidade de emprego. Não havia a oportunidade. Sim, sim, sim. E olha, já te convidaram para outros canais? Vamos falar da Sport TV. A Sport TV é um... Começas a dar nas vistas, começas a dar nas vistas. Estaremos na presença de uma futura treinadora de futebol. Ui! Beijos e abraços a todos. Estou a certeza que já te fizeram esta pergunta. Já, mas não. Não é algo que... Completamente fora do teu... Completamente. Completamente. Até porque eu tenho... Eu gosto de analisar, mas eu ainda há pouco tempo fiz uma entrevista a um treinador, ao Vítor Pereira, que passou pelo Futebol Clube do Porto e eu pergunto-lhe, ok, nós analisamos, mas como é que se faz para eles fazerem desta maneira que vocês querem que eles façam? Isto são coisas altamente complexas. Eles preparam exercícios e... Epá, não. Eu acho que não tinha capacidade para lidar com isso. Não me vejo a fazer isso. Não é algo por onde eu queira ir. E mais. E depois, além de toda esta complexidade, porque ser treinador e colocar as equipas a jogar bem é altamente difícil, são muitas pessoas a quem estás a passar uma mensagem e que têm de perceber e depois são egos e depois não jogam alguns porque não podem jogar, porque acham que... É muito difícil. O Vítor dizia-me, eu não quero que os meus filhos sejam treinadores de futebol. Ele dizia-me isso. Eu quero amelhar para os meus filhos. Eu quero amelhar para os meus filhos, certo. O que é que achas que vai acontecer primeiro? Uma presidenta de um clube? Presidenta? Ou uma treinadora de futebol? Vamos a falar da primeira divisão. Sim, no futebol masculino. Já existe. Presidentes de clubes... Mas eu percebo. Se estás a falar assim de patamares... Primeira liga. Exato. É difícil. Vai ter que acontecer um dia. É difícil. Podemos ter essa esperança, não é? Sim, eu acho que devemos... É uma inevitabilidade. Devemos ter. Devemos ter essa esperança. Mais uma vez, acho que é um dos casos onde o mérito é que tem de colocar lá as pessoas. Eu sou super contra aquelas ideias de que mas é a primeira mulher. Ok, mas é a primeira mulher, mas que seja... Com valor. Com valor. Sim, claro. E eu acho que pode acontecer, mas é um futuro ainda... Longínquo. ... complicado de prever. Embora, noutras competições já exista mulher aqui em Portugal, especificamente, e é disso que estamos a falar, ainda acho relativamente complicado a nossa primeira liga. Alvaro, venia as oferenças a tu. Tchau, v plaisir, vizinhança tu.